E ser o time mais elitizado da capital argentina. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? 4-5-1 tem uma grande vantagem que você consegue fechar muitos espaços dentro da área, fazer uma linha mais estreita e, claro, vai depender se você tem um volante e quatro armadores, se você vai ter dois volantes e três armadores, se você pode até ter duas linhas de quatro, um me atacante e um atacante, enfim, você pode formar do jeito que quiser, mas é um esquema que normalmente deixa uma equipe muito compacta defensivamente. É dado o apito inicial, o jogo começa. Meteu um bico nela, lá pra frente. Acunha. Lá vem ele pela direita. Scarpa. Bola enfiada entre a marcação. Guilherme Arana. Scarpa. Olha o drible. Olha o drible. A batida pro gol. Defendeu. Esse era aquele gol que tudo que eu achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Metida de bola por cima. Foi pé ali na defesa. Eles estão afim de abrir mais o jogo pelas pontas. Abatida. Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Foi um passe curto. Não deu pra aproveitar. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém pra aproveitar. Agora é a vez de Deverson. Mandou a bola ali pela esquerda. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Alonso. Mandou a bola pro ataque. Fez o simples e afastou o perigo. Lá vem eles de novo. A equipe ganha o lateral. Bola pra fora. Bateu o lateral de graça pro adversário. Deixou pra trás a defesa. É falta nele. Grande defesa de Deverson. Opa! O goleiro mostrou que está em forma. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Olha a batida. Vem a batida! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Aqui ainda não é gol. Apinta o árbitro. E o segundo tempo começa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa, muita coisa... Chute! Gol! Um gol pra incendiar a torcida. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola que estava em posição legal. Bela jogada do Paulinho. O Atlético Mineiro saiu na frente. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Cruzou! Vem o passe! Deu ali um toque providencial na bola. Lá vem o passe pelo alto. A metida de bola. E o time parte em contra-ataque. Paulinho fez o lançamento para frente. Lá vem a bomba. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço. Tem tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Gustavo escapa! O passe é dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não perdeu nada. Jogou na frente para ver o que dá. Escarpa! Lançamento por entre a defesa. A defesa cortou mais uma vez. Tentou o passe. Jogou para o lado que estava virado e foi sorte da casa. Batalha! O chute! Atrava e salvou. Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. O time voltou bem do intervalo e já abriu o placar. Partiram da defesa para o ataque. E o time perde a bola no ataque. Procurou alguém ali na frente. Capricha no atrasamento. Quem precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Cartão amarelo. Fica todo mundo querendo saber se aconteceu algo mais grave com ele. Está longe, está. Mas esse cara tem crédito. Dá para arriscar daí. Fechou os olhos e mandou uma bomba. Mas errou. O jogo acabou. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema. Valeu a luta. Valeu a perseverança para buscar a vitória com o gol no segundo tempo. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.